Aí, tá valendo mais uma promoção incrível aqui na Inhang. Eu tô aqui com o Milton, vai me ajudar. Milton, camisa para os petizes, infanto e juvenil, quanto? Só 3.500. 3.500 cruzados, 3.500 cruzados, o tamanho infanto e juvenil. É isso? Até que tamanho tem? Até que tamanho tem? Até tamanho 14. Esse conjuntinho que a modelo tá usando, quanto vai sair? Só 9.000. 9.000 cruzados o conjunto da modelo. Bonito, hein? Bonito o conjunto. Sola de camurça, solado de crepe da Malásia. Quanto vai sair aqui? Fabricação tua, né? Fabricação tua. Bom acabamento, olha só que bonito o sapato. Quanto? Fala quanto. 19.500. 19.000 e... Quanto tá por aí esse sapato? Tá mais caro, né? Tem esse sapato por 30, 40... Meu Deus, você tá fazendo a 19.500. E é o mesmo sapato. É igual, né? É. É aquela coisa de sempre, né? Troca a etiqueta, né? Exato. 19.500 aqui na Inhang. Essa bermudinha é pra pivetada também ou não? Também. É... Infanto e juvenil e até adulto. 4.500? 4.500. 4.500 cruzados. 4.500. 4.500. 4.500, o shortinho aqui. Várias cores. Várias cores, modelos, quicksilver, o novo sol. Tem de monte aí, né? Tem um monte. Bermudões aqui. Quanto vão sair? Só 7.500. 7.000. Olha que bonito isso aqui, azul. Olha só. 7.500 cruzados aqui. Esse preço só na Inhang. As bermudinhas vice-versa. Olha aí, ó. As duas. 7.500 cruzados. 7.000. Tem lisa também, olha aí. Tem lisa em todas as cores. 7.000. 7.000. O bolsinho atrás pra você pôr aí a parafina. Até a rosa bebê pra menina. Até a rosa bebê. Tem todas as cores. Tem tudo isso aí? Então tá bom. 7.500. Camiseta também. Quanto vai sair? Camiseta também. Bonita camiseta da Inhang. Bom acabamento. Que fio que é esse aqui? Fala aqui. É fio 100% algodão. 100% penteado. Penteado? Isso. Não é descabelado, não é isso? O consumidor não conhece muito bem, mas esse garantido é o melhor fio. Tá certo. 7.500 cruzados. 7.500. 7.500. 7.500. 7.500. 7.500. Tem todas as cores. Preço bom só aqui na Inhang, hein? Que loja transadinha que você tem aqui, hein? É isso aí. O endereço já tá rolando aí no vídeo. Vai abrir domingo até que horas? Até o último cliente. Nossa, então a promoção vai até terça e abre domingo. E abre domingo. Até o último cliente. Semibag. Semibag 12.000. 12.000 cruzados. Semibag da Inhang. Nossa, é muita coisa aqui, hein? Gabardini. Calça de prega. Tem preguinha aqui, tem. De preguinha. Social de gabardini da Inhang. Ela é bolsa atrás, botãozinho, semibag. Quanto vai sair? 11.000? 5 cores, 11.000. 11.000 cruzados. 11.000 cruzados. 11.000 cruzados. Chega. Endereço? Oatabapuã? 7.64. 7.64, telefone. 64-28-62. Repita. 64-28-62. Então é isso. Inhang. Tchau.